Olá estudantes, eu sou a professora Elisandra, tudo bem com vocês? Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Viviane. A nossa reflexão de hoje será sobre o prêmio estudantil na cidade educadora. E você estudante, se desejar, poderá anotar algumas coisas aí no seu caderno ou na sua folha durante a nossa reflexão. Ótima ideia, então vamos lá? Vamos lá. As discussões do grêmio estudantil vão além dos muros da escola, não é mesmo Vivi? Sim, o grêmio estudantil não se realiza protegido, fechado, dentro da escola, do espaço da escola. A prática gremista e dos demais estudantes também impactam no cotidiano da cidade. Ou seja, não é apenas usufruir dos espaços da cidade, mas é também ser protagonista do cuidado e da transformação do urbano. E como o grêmio estudantil pode atuar na cidade, Vivi? Por meio do Fala Curitiba, que é um programa de consultas públicas no qual a população pode indicar os temas prioritários de Curitiba para a composição das leis de orçamento da cidade. Nesta primeira fase, são definidas prioridades para o plano plurianual, que é o PPA, e para o período de 2022 a 2025. E também para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que determina as prioridades para o ano de 2022. Cada cidadão pode escolher até três temas, que considera prioritários para o PPA, e cinco temas para a composição da LDO. O programa Fala Curitiba, ele foi criado em 2017, e já supera a marca de 45 mil participações, entre o presencial e o online. E os temas mais solicitados pela população, por ordem de pedidos, é pavimentação, segurança, iluminação pública e saúde. Mas todas as sugestões, eleitas ou não, elas são avaliadas pelos órgãos responsáveis. Fala Curitibinha e Fala Curitibano, também são programas voltados a ouvir anualmente as necessidades da população para a melhoria da cidade. Dentro das escolas, a intenção é ouvir as necessidades dos estudantes diante dos eixos apresentados, para garantir a qualidade do ensino de uma cidade educadora. E estimular essa participação cidadã das crianças e dos adolescentes no dia a dia da escola, é o objetivo do programa Fala Curitibinha. É uma iniciativa inspirada no programa Fala Curitiba, que já citamos aqui, e que busca dar espaço para que os estudantes da rede municipal se manifestem com opiniões e propostas. Ele é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, e também com o IMAP, que é o Instituto Municipal de Administração Pública. E essa ação já começou, ela já existe, e existe em dez escolas, uma de cada regional. E o Fala Curitibinha atende aos princípios de uma cidade educadora. Ao criar essa oportunidade, os estudantes aprendem que podem e devem participar de decisões que têm impacto onde eles vivem. E esse comprometimento os ajuda a amar e a cuidar da cidade, apresentando um sentimento de pertença. O Grêmio também pode atuar exercendo sua cidadania ao cuidar dos espaços que utiliza. Sim, você deve cuidar desses espaços, estudantes, sugerindo melhorias e até mesmo fazendo elogios, através de um outro canal da Prefeitura Municipal, que é o telefone 156. Você pode estar acessando pelo telefone e também pelo site. O atendimento desse programa é de 24 horas por dia. Outra forma do Grêmio atuar na cidade é pela UPS, que é a organização que representa todos os estudantes do ensino fundamental, médio, técnico, profissionalizante e de pré-vestibular no Paraná. E a UPS também mantém uma plataforma de lutas que envolvem questões sobre a melhoria da vida dos estudantes, não apenas nas escolas, mas também na cidade em que se situam. E essas temáticas são definidas pelo coletivo de estudantes, em assembleias, congressos, encontros regionais, encontros locais. E o Grêmio Estudantil pode se inserir nessas discussões. E você sabia que temos direito à cidade? O direito à cidade é um direito humano e coletivo, que diz respeito tanto a quem nela vive hoje, quanto às futuras gerações. É um compromisso ético e político de defesa de um bem comum, essencial a uma vida plena e digna. Sim, todos nós construímos a cidade pouco a pouco no nosso cotidiano. E como que fazemos isso? Pegando ônibus, construindo nossa casa, escolhendo nossos representantes na cidade, como prefeito, vereadores, participando de mobilizações, mobilizações em nossa vizinhança. E se produzimos tudo isso coletivamente, nessa cidade coletivamente, temos o direito de habitar, de usar, de ocupar, produzir, governar e desfrutar das cidades de forma igualitária. E, de acordo com a Constituição Federal e o ECA, a criança e o adolescente têm direito à convivência comunitária. E o quanto mais usufruirmos do direito à cidade e atuarmos nela, mais criamos o sentimento de pertencimento. E Curitiba se preocupa com o bem-estar da vida dos cidadãos. Os espaços da cidade permitem à comunidade contribuir ao bem-estar coletivo e usufruir de serviços. É um espaço que aproxima a administração pública para facilitar a vida do cidadão. E as redes sociais são serviços ofertados pela prefeitura. É uma forma também de atuar, de o Grêmio atuar na cidade, usufruindo desses serviços. Os cursos ofertados, cadastramento escolar, a vacinação, todos esses serviços são publicados lá nesse site da prefeitura. A gente faz o acesso, né? Isso, para todos. E a gente pode sugerir melhorias nesses canais. Temos aqui a imagem que representa o Palácio 29 de Março, que é a atual sede da Prefeitura de Curitiba. E a política do município de Curitiba, ela é descentralizada em 10 regionais administrativas. E isso facilita o acesso e a vida do cidadão curitibano. Através dessas regionais, podemos usufruir de serviços descentralizados que favorecem o pertencimento na cidade. Aqui nós temos uma rua da cidadania, a rua da cidadania do Boa Vista. E como que o cidadão consegue identificar essa política descentralizada, Vivi? Então, dentro dessas ruas da cidadania, nós temos vários serviços, como são espalhadas pelas cidades, essas ruas da cidadania, e concentram serviços, comércios para a população. E algumas ruas estão localizadas próximas a terminais, para facilitar também essa integração. É um espaço que aproxima a administração pública e facilita a vida do cidadão. Isso mesmo, e nós temos 10 dessas ruas espalhadas pela cidade, 10 regionais administrativas. E qual o nome da rua da cidadania, Elis, que tem próximo da sua casa? Ah, próximo da minha residência tem a rua da cidadania do Boa Vista. E perto da minha, tem a regional Matriz, que fica na Praça Rui Barbosa, uma praça tão conhecida aqui da nossa cidade. E lembro que em todas as ruas da cidadania, tem os núcleos regionais de educação, tem guarda municipal, além de serviços da FAS, Conselho Tutelar, cartão transporte, posto da Sanepar, e também da Fundação Cultural, dentre outros. E cada parte da cidade conta uma história. Aqui na imagem, nós vemos o Palácio da Araucária, o Tribunal de Contas, o Palácio Iguaçu e a Praça Nossa Senhora de Salete, onde historicamente acontecem as principais manifestações estudantis, dentre outras manifestações. O Centro Cívico de Curitiba concentra os poderes municipais e governamentais, como o Palácio 29 de Março, que é a sede da Prefeitura, o Palácio da Justiça, que abriga o Museu da Justiça, o Tribunal do Júri, que foi uma das primeiras obras concluídas do projeto do Centro Cívico. Temos também o Palácio das Araucárias, que foi um projeto inicialmente para servir o Fórum do Paraná, e hoje ele abriga órgãos do governo do Estado. O Tribunal de Contas do Paraná, suas características espaciais e estruturais remetem a edifícios públicos de Brasília. Temos também o Palácio Iguaçu, que é o marco do centenário da emancipação do Paraná, e é onde hoje se concentra a atual sede do governo do Estado. A Assembleia Legislativa, que é formada por um complexo de três prédios. E a Praça Rio Iguaçu, que é uma homenagem aos imigrantes que povoaram as margens do Rio Iguaçu. E nessa praça tem o painel assinado por Rogério Dias, que é o grande destaque dessa praça. E também conta com o piso de Petipavê, que é uma das marcas de Curitiba. O Farol do Saber é um espaço da cidade que também nos pertence, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, é um farol do saber de inovação. E esse espaço também nos pertence. Podemos usufruir dos seus serviços. O Farol é uma rede de pequenas bibliotecas espalhada por diversos bairros de Curitiba. E o projeto é mantido pela Prefeitura. A inspiração para o nome da arquitetura do prédio veio da Biblioteca de Alexandria. E do Farol de Alexandria. E toda unidade dispõe de um acervo médio de seis mil obras. E diversas delas disponibilizam acesso gratuito à internet, como parte do projeto Digitando o Futuro. E existem também em cada regional pelo menos um Farol do Saber e Inovação. Com projetos desenvolvidos por estudantes e comunidade local com utilização de impressora 3D. E nós temos aqui alguns exemplos desses trabalhos, né? Algumas impressões 3D dos pontos turísticos da cidade. Temos o Parque Tanguá e temos duas perspectivas desse parque, né? Esse é o Parque Tanguá e esse aqui também é o Parque Tanguá, né? Visto dos dois lados do parque. Nós temos a Praça do Japão, temos o Museu do Olho, temos o Solar do Barão, temos o Parque Barigui, né? E o Bosque do Alemão. Todas essas peças foram feitas no Farol do Saber e Inovação. E o Farol é uma ótima oportunidade, né, Vivi? Para os alunos do Grêmio desenvolverem pesquisas, projetos com o Farol de Inovação. E toda a regional tem pelo menos um Farol, né? Como você comentou, um Farol de Inovação que podem ser usufruídos independente de onde a gente mora, onde a nossa escola localiza, se localiza, a gente pode usufruir desse espaço, né? E quero lembrar que essas peças, né, foram impressas num projeto, né, na Escola Maria Clara Brandão Tesseroli, né, que tem o Farol Roberto Barroso. Agora nós trouxemos um mapa de Curitiba pra ilustrar e pra fazer a localização das escolas que tem Grêmio Estudantil. Aqui o mapa está dividido por regionais. Então, na regional do Boa Vista, nós temos três escolas que tem Grêmio Estudantil. São três escolas de anos finais. Isso. De sexto ao nono. Na regional do Cajuru, nós temos duas unidades que tem Grêmio Estudantil. Duas escolas. Também de sexto ao nono. Na regional da SIC, temos três escolas com Grêmio Estudantil. Isso. E na regional do Pinheirinho, uma. E pra finalizar, na regional do Portão, nós temos uma de anos finais, de sexto ao nono, e duas de anos iniciais. Então, é possível, né, Vivi, a gente fundar Grêmios Estudantis em escolas de anos iniciais. Então, como vocês podem perceber, tem regional que não tem Grêmio Estudantil, porque não tem escolas de anos finais. Porém, como na regional do Portão, nós temos duas de anos iniciais que fundaram seus Grêmios, é possível também da gente fundar Grêmio em outras regionais de Curitiba. Temos também Grêmio Estudantil na regional do Bairro Novo. Então, vamos marcar aqui a escola do sexto ao nono, aqui no Bairro Novo. Então, aqui fica o nosso incentivo, né, para aquelas escolas que ainda não possuem o Grêmio Estudantil, a procurarem como que se funda um Grêmio Estudantil, seja na escola de sexto ao nono, ou seja na escola dos anos iniciais, da educação infantil até o quinto ano. Fica aqui o nosso incentivo para você fundar o seu Grêmio Estudantil. Vamos, então, agora marcar no mesmo mapa os faróis do Saber e Inovação, são os faróis que nós já citamos, que em cada regional, pelo menos, possui um desses faróis. Então, vamos começar lá com o regional do Boa Vista, que possui o farol do Saber e Inovação. Temos também o farol do Saber e Inovação na regional do Cajuru. Temos também o farol do Saber e Inovação na regional do Portão. Na regional da SIC, também temos o farol e inovação. Temos no Bairro Novo, mais um farol. E também na regional do Pinheirinho. E retomando que todos esses faróis, eles são abertos a desenvolvimento de projetos, seja por estudantes, pela comunidade. Então, você, estudante gremista, pode estar conversando aí na sua escola, com algum professor, com o seu diretor, e estar desenvolvendo, estimulando os seus colegas, a sua turma, a sua escola, a estar participando, desenvolvendo projetos nesses faróis. Importante lembrar, né, Vivi, que nós temos nas outras regionais também. Mas a nossa ênfase aqui, hoje, é sobre o Grêmio, sobre as regionais que possuem, né, que tem o Grêmio Estudantil, e o que a gente tem no entorno, o que a gente pode aproveitar, pode usufruir desse entorno das nossas escolas, né, das nossas unidades. E nós vamos trazer aqui também alguns pontos, né, de cada uma dessas regionais também, que você, muitas vocês conhecem, talvez vocês conheçam além do que a gente vai trazer, mas a gente vai trazer mais um ponto de cada regional. Então, aqui a gente tem a Rua da Cidadania do Cajuru. Falamos das ruas, né, os serviços, o que que essas ruas ofertam, o que que a gente pode aproveitar nesses espaços. E, então, a gente vai trazer aqui como um espaço importante pra que todo cidadão possa usar nesses serviços. Então, aqui do Cajuru. Nós temos também Rua da Cidadania no bairro Boa Vista, né, com todos aqueles serviços, sanepar, tudo que nós já mencionamos, serviços do Conselho Tutelar, tudo de fácil acesso pra facilitar a vida do cidadão. Nós temos aqui também o Parque Tanguá, que é um ponto turístico, né, um local pra lazer, que a gente pode, deve, né, aproveitar, nesse, não só das pessoas que são do entorno do Boa Vista, mas de qualquer outro espaço da cidade. A gente pode se utilizar de qualquer um desses espaços, mas a gente tá trazendo esse entorno pra vocês conhecerem. Trouxe mais um ponto que fica aqui na regional do Bairro Novo, que é o Clube da Gente. Esse clube, ele traz várias ações pra uso da comunidade. Prática de esportes, artes, outros projetos que eles desenvolvem, né, fica no Bairro Novo, mas toda a cidade pode estar usufruindo, né, então, se você mora próximo ou se interessa em conhecer um Clube da Gente, fica aqui a dica que no Bairro Novo possui. A Praça Zumbi dos Palmares fica no Pinheirinho, então, é um espaço importante, né, dessa regional que a gente pode conhecer, quem não conhece pode usufruir desse espaço. Trago também mais uma Rua da Cidadania, que é do bairro Portão. Então, aqui, né, fica a Rua da Cidadania, com todos os serviços já mencionados aqui durante a nossa reflexão. Trouxemos também o Jardim Botânico como um ponto importante, um ponto turístico da cidade do Cajuru, da nossa regional aqui do Cajuru. Temos também ainda no bairro Portão, né, o Museu, o Museu Muma, né, que você pode estar indo com a sua família, conhecendo, usufruindo desse espaço, e com a sua escola também, né, desenvolvendo alguma prática, observando exposições. É muito interessante esse museu. Temos também a Rua da Cidadania do Bairro Novo. Então, como a gente comentou, todas as regionais têm uma sede de iniciativa, tem uma Rua da Cidadania. E mais uma Rua da Cidadania, que é do Pinheirinho. Vou colocar aqui do ladinho, do farol. O Pinheirinho também possui a sua Rua da Cidadania, com todos os serviços, né, à disposição da população. E a Rua da Cidadania da SIC. Também um espaço importante dessa regional. E também na SIC, né, nós temos a Universidade Livre do Professor, que é também conhecida como Parque dos Tropeiros. Então, é um espaço hoje destinado à formação de professores, mas que você, com a sua escola, pode estar visitando também e usufruindo desse espaço. E nós trouxemos para vocês aqui alguns desses espaços da nossa cidade educadora, que está ao entorno das escolas vocês, das regionais. E, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros espaços, de outras regionais dessa cidade educadora, que a gente pode e deve, né, aproveitar desses serviços, né, desses outros, dessas outras regionais também. Agora, vamos falar um pouco sobre cidade educadora. Você sabia que Curitiba é uma cidade educadora? Apenas 15 cidades brasileiras estão inscritas na Associação Internacional das Cidades Educadoras e a cidade de Curitiba faz parte desse grupo, com cidades do mundo inteiro. Isso mesmo. Foi em 2019 que Curitiba formalizou a adesão, reafirmando o seu papel de colaborar com a educação em todos os espaços, sejam eles formais, nas escolas, e não formais, parques, praças, museus, e entre outros. Mas o que significa uma cidade educadora, Vivi? A cidade educadora assume o compromisso de potencializar a realização educativa, ou seja, integrar o cidadão ao que lhe é de direito, participar da cidade a que pertence. Agora veremos um vídeo de Curitiba com experiências de uma cidade educadora, com a fala da Secretária de Educação, Maria Silvia Bacila. Olá, nossa amada Curitiba, cidade educadora por vocação, pertencente à rede brasileira de cidades educadoras. Temos certeza de que muito ainda temos a aprender. Temos certeza de que nunca uma cidade está pronta. Mas também podemos olhar para as nossas potencialidades. Nós temos programas, desde o Linhas do Conhecimento até o Fala Curitiba, que permitem às crianças, aos estudantes e à população a sua plena participação cidadã em todas as ações, desde olhar o seu entorno, olhar o seu bairro, olhar as suas necessidades, como a efetiva participação na Lua. Por isso, e por outros motivos, que essa cidade, a cidade que mora no nosso coração, que possamos, sobretudo, servir a nossa população, para que possamos fazer jus a este nome de uma cidade educadora. Muito obrigada. Podemos observar na fala da Secretária de Educação, Maria Silvia Bacila, importantes ações de uma cidade educadora. Não é mesmo? Então, veremos agora alguns espaços da nossa cidade como exemplo de uma cidade que educa. Aqui, na primeira imagem, nós temos o Museu Oscar Niemeyer, mais conhecido como o Museu do Olho. O MON é um espaço dedicado a exposições de artes visuais, arquitetura, urbanismo e design. O MON também conta com biblioteca com mais de 9 mil publicações e periódicos para pesquisa. São livros sobre história da arte, revistas especializadas, catálogos, exposições, vídeos com depoimentos de artistas e curadores, além de arquivo fotográfico constituído por registros e obras de artistas paranaenses. Temos também aqui o Memorial Ucraniano. Ele está localizado no Parque Tingui. E além da ampla área verde do Parque Tingui, o visitante se depara logo na entrada com o portal e logo depois com a réplica da antiga capela de São Miguel. Construída em madeira, essa réplica, com estilo bizantino, onde há uma exposição permanente de peçancas, que são os ovos pintados à mãos. Muito bonito. E os ícones e bordados. Ao lado dessa capela está o campanário, que simboliza a integração, a nova terra e a importância da religião como mantenedora da unidade cultural, uma casa típica da arquitetura ucraniana, onde são vendidos artesanatos. E o memorial possui ainda um palco e uma peçanca gigante, feita pelo artista Jorge Seratyuk. E manifestações folclóricas acontecem lá e também festas típicas da etnia ucraniana. Como exemplo dessas festas, tem a benção dos alimentos, que acontece no sábado de Aleluia, a festa nacional da Ucrânia, que acontece no mês de agosto, a festa da colheita, que acontece no mês de outubro e também a festa de São Nicolau, que acontece agora em novembro. Trouxemos também o Teatro Paiol. O antigo paiol de pólvora, transformado em teatro, é um símbolo cultural e histórico de Curitiba. Sua criação foi o marco das reformas urbanísticas e culturais implementadas na cidade. O espaço, que mantém características originais da edificação, com a configuração de construção romana em forma circular, abriga importantes espetáculos de música e teatro, com a capacidade de 217 lugares. Você conhece todos eles, Vivi? Já usufruiu de algum desses espaços, de alguma dessas programações? Sim, conheço, Elisa. Eu conheço todos os espaços, acredito que eu não tenha conseguido usufruir de todas as programações, mas já fui em algumas. e valeu muito a pena. Gostei bastante. Curitiba tem muitos espaços, né? Que a gente pode usufruir e aprender com eles. Trouxemos aqui o Solar do Barão. Nesse complexo, estão reunidas as importantes unidades da Fundação Cultural de Curitiba, relacionadas às artes gráficas, o Museu da Fotografia, o Museu de Gravura e Gibiteca. O Solar do Barão conta ainda com salas de exposições, utilizadas para mostras de artistas nacionais e internacionais. Também estão disponíveis ateliês de gravura, com a oferta de cursos de artes visuais para crianças e adultos. A Loja da Gravura, que coloca à venda obras de artes feitas nas diversas técnicas de gravura, o Centro de Documentação e Pesquisa Guido Viaro, uma biblioteca especializada em artes, e a Sala Escabe, um auditório destinado a apresentações e discussões culturais. Temos ainda nessa mesma imagem o Farol do Saber, Gibran Khalil Gibran, que também é conhecido como Memorial Árabe. E ele foi construído em homenagem a essa cultura, a cultura dos países árabes, cujo prédio lembra o estilo arquitetônico das edificações bouriscas, por elementos como a abóboda, as colunas e os arcos e os vitrais também, característico dessa cultura. Possui em seu acervo títulos sobre a cultura, religião e literatura árabe e disponibiliza computadores com acesso gratuito à internet. E você, Elis, conhece esse espaço, esse local? Conheço, sim. Esses, já participei de momento cultural, apreciação de obras, visita guiada, formações, estudos e leituras nesses espaços. Também conheço, participei de um momento cultural, muito interessante lá. Temos também o Museu Paranista, que está localizado no Parque São Lourenço. Ele foi concebido para ser mais um espaço inteligente e acessível da cidade. Esse novo memorial dotou das suas 100 obras de arte com identificação por QR Code, que é o código lido pelos smartphones. E também Braille, que é o sistema de escrita para secos. E o objetivo é que o público tenha autonomia para informar sobre os seus trabalhos do escutor João Turim, que estão expostos no espaço. E, além disso, em breve, os visitantes que não podem ver ou têm baixa visão também contarão com um áudio-guia. O recurso oferecerá a descrição detalhada e individualizada dos diversos ambientes do memorial e dos trabalhos artísticos instalados em cada um deles. Eu já estive nesses espaços também, Vê. Moro próximo deles, já fiz caminhada no parque e visitei a exposição do museu. E você, conhece? Eu conheço, o Parque São Lourenço conheço, também já estive lá em programações com a escola e também com a minha família. E você, estudante, já conhece esses espaços? Agora é uma oportunidade para vocês conhecerem. A maioria desses espaços que a gente trouxe, eles são gratuitos, a gente pode aproveitar de todos eles. Temos aqui também a Biblioteca Ildehanda, localizada na Praça do Japão, dentro do Memorial de Imigração Japonesa e possui obras de cultura nipônica em português e japonês. Oferece atividades culturais com o objetivo de divulgar a cultura oriental e tem também biblioteca que desenvolve a proposta de contação de histórias para a comunidade escolar e frequentadores da Praça do Japão. Temos também o Parque Tanguá, um parque bastante conhecido da nossa cidade que concentra belezas naturais da fauna e flora diversificados e é um parque ideal para o lazer. Também já conheço esse espaço e isofrui dele com a minha família. Trouxemos também o Jardim Botânico que concentra espaço com estufa, Museu Botânico Municipal, herbário, bistrô, jardim de estilo francês, jardim das sensações, galeria das quatro estações, lagos, fontes, pista de caminhada. E você, Vivi, já esteve também nesses espaços? Você conhece? Tem alguma memória deles? Eu conheço. Conheço o Jardim Botânico, já estive, já usufrui desse espaço e tenho muito memórias boas, né, dos passeios que fiz lá, da visita ao Jardim das Sensações, me marcou bastante, foi muito gostoso. Então, já usufrui desse espaço. E você, estudante, mais uma oportunidade para vocês. Temos também estacionado na esquina da Rua 15 de novembro o bondinho, que foi inaugurado com o objetivo inicial de fornecer recriação para as crianças por meio de atividades pedagógicas e artísticas, enquanto seus pais se ocupavam em fazer compras nas lojas do calçadão. e após alguns anos, o bondinho da Rua 15 foi reativado ao público sobre a responsabilidade da Fundação Cultural e a famosa atração foi denominada de bondinho da leitura, oferecendo uma pequena biblioteca aos que transitam a Rua das Flores. O Bosque do Alemão, que também é um outro parque da nossa cidade, é composto pelo Oratório de Bá, prédio em estilo neogótico e é réplica de uma antiga igreja presbiteriana que existiu na cidade. A partir dali, é possível caminhar pela ponte de madeira que leva ao mirante. A escadaria desce até o bosque e é passeio imperdível, especialmente para as crianças. A trilha que segue em meio à mata fechada é um conto de fadas do João e Maria. Não só pelo maravilhoso cenário, mas as pessoas podem ter a oportunidade de ir lendo esse conto nesse trajeto. E há ainda uma sala de leitura onde os pequenos podem ouvir histórias. E essa biblioteca, muito conhecida, é chamada de Casa da Bruxa. E o final do trajeto, tudo indecida, é bem fácil de ser percorrido. É no pórtico que reproduz a fachada da Casa Mila, um dos belos exemplares da arquitetura alemã na cidade de Curitiba. E esse bosque também fica na minha região. É mesmo? É uma região riquíssima, de espaços de uma cidade educadora. Assim como todas as demais regiões têm muitos espaços e essa riqueza cultural que Curitiba nos traz. Então, esse bosque, eu já fiz a trilha lá, já li a história do João e Maria, já ouvi a história lá na Casa da Bruxa. e percorri, explorei todo o bosque. Então, eu tive também essa oportunidade. Que gostoso! Aqui temos painéis de Poti Lazzarotto, no Largo da Ordem. Poti é um artista mais presente nas ruas de Curitiba. Vocês devem ter andado pela cidade, devem ter percebido, né? E muito provavelmente vocês já devem ter se deparado com os seus murais de traço característico e que retratam capítulos da história local, da história de Curitiba. Ele nasceu em Curitiba, ele foi, né, desenhista, gravurista, ilustrador, ceramista, muralista e professor. E participou de exposições, lecionou cursos e ilustrou obras de grandes nomes da literatura. Na fachada do Teatro Guaira e na Praça 19 de Novembro, também temos painéis de Potilazaroto. A Praça 19 de Dezembro lembra a emancipação política do Paraná. Nela se destacam o painel em azulejos do Potilazaroto e a estátua do Homem Nú, que representa o povo paranaense comando para desbravar o interior do Estado. A praça conta com obelisco de pedra contendo dizeres comemorativos ao centenário da emancipação e uma grande estátua em granito de um homem nu, que deu o apelido ao local. Essa estátua de autoria dos escutores Herbo Stenzel, que é austríaco, radicado no Brasil, e de Humberto Cozo, que pretendiam retratar o homem paranaense olhando em direção ao futuro. Posteriormente, a praça recebeu uma outra estátua e dessa vez de uma mulher nua e dos mesmos autores. mas que estava destinada a guarnecer o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Quantos espaços vivem em uma cidade educadora? Muitos. Espaços riquíssimos. É um verdadeiro museu a céu aberto. E aqui nós temos também Paulo Leminski representando a sua arte na Galeria a Júlio Moreira e a arte em azulejos com poesias de poetas curitibanos espalhados pela cidade de Curitiba com o objetivo de cobrir pichações em espaços da capital paranaense. E aqui nós temos dois poemas do Álvaro Pocelte, um importante poeta curitibano. sobre as cidades educadoras como já vimos foi escrito uma carta a carta das cidades educadoras com princípios fundamentais que foram sintetizados e atualizados em 2004 após diversos congressos e debates. E aqui nós temos a nossa carta das cidades educadoras e essa carta se baseia na Declaração Universal dos Direitos Humanos na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial no Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos Sociais e Culturais na Convenção sobre o Direito da Criança na Declaração Mundial sobre a Educação para Todos na Conferência Mundial sobre a Mulher celebrada em Pequim na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural na Carta Mundial pelo Direito à Cidade na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e no Acordo de Paris sobre o Clima e na Agenda de 2030 sobre o Desenvolvimento Sustentável. Os municípios com representação no Congresso Internacional das Cidades Educadoras incluíram na carta inicial os princípios básicos pelos quais se deve reger o impulso educativo da cidade. Esta carta exprime o compromisso das cidades que a subscrevem com todos os valores e princípios nela manifestados. Então, agora, iremos ler alguns trechos dessa carta das Cidades Educadoras. Acompanhe, então, aqui comigo primeiro. o direito à cidade educadora deve afirmar-se como uma extensão do direito à educação. A educação em valores e direitos humanos é mais urgente do que nunca para dar sentido e incentivar traçar um rumo democrático. A educação transcende as paredes da escola para impregnar toda a cidade. E agora, alguns princípios, os princípios da carta da Cidade Educadora. Nós temos o princípio, os eixos, o direito à cidade educadora, o compromisso da cidade e ao serviço integral das pessoas. Como eixo direito à cidade educadora, temos o princípio 1, educação inclusiva ao longo da vida. Princípio 2, política educativa ampla. princípio 3, diversidade e não discriminação. Princípio 4, acesso à cultura, diálogo intergeracional, princípio 5. Como eixo compromisso da cidade, temos o princípio 6, conhecimento do território. Princípio 7, acesso à informação. Princípio 8, governança e participação dos cidadãos. E princípio 9, acompanhamento e melhoria contínua. Princípio 10, identidade da cidade. Princípio 11, espaço público habitável. Princípio 12, adequação dos equipamentos e serviços municipais. E o 13, sustentabilidade. Como eixo ao serviço integral das pessoas, temos o princípio 14, promoção da saúde. E o princípio 15, formação de agentes educativos. Princípio 16, orientação e inserção laboral inclusiva. Inclusão e coesão social, princípio 17. Princípio 18, corresponsabilidade contra as desigualdades. princípio 19, promoção do associativismo e do voluntariado. Princípio 20, educação para uma cidadania democrática e global. Perceberam a importância das nossas ações para a efetivação de uma cidade educadora? Estamos chegando ao final do encontro de hoje e deixamos uma reflexão de Paulo Freire para você. Vamos ler juntos? A cidade se faz educativa pela necessidade de educar, de aprender, de ensinar, de conhecer, de criar, de sonhar e imaginar. Enquanto educadora, a cidade é também educanda. A cidade somos nós e nós somos a cidade. É isso mesmo. Quando nos sentimos pertencentes a um espaço, seja na escola, no bairro ou em qualquer outro lugar da cidade, exercemos a nossa cidadania e agimos em prol do bem comum, do bem-estar coletivo. E é muito importante pensar sobre isso e na atuação do Grêmio Estudantil nesses espaços. E chegamos ao final do mais um encontro, de mais uma reflexão, estudantes. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Gente, gente, se preparem porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho da pandemia. jeito número 1, o pezinho. Não ela é muito afetiva, mas já é um clássico. Jeito número 2, o auto-abraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. e imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu pra entender? Jeito número 3, a dancinha sincronizada. Esse é só pra quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. E aí E aí